Eu vou sempre feliz na sexta, feliz, porque eu sei que vai ter a sexta feliz, que eu posso trazer e comer. Ah, é muito gratificante, né? O Nicolas vai para a escola muito mais animado na sexta-feira por conta do lanchinho, né? Que eles voltam já todos satisfeitos com o lanchinho na mão. Eles gostam desses mimos, né? Eles se sentem felizes com esses mimos. Crianças gostam dessas coisas, é importante. Cada semana é um tipo de lanche, né? Sempre pensando no valor nutricional. Sempre, a cada 15 dias, a gente tenta introduzir uma fruta. É um carinho, é algo que eles levam para casa para compartilhar com os irmãos, com a família.